Olá, eu sou Emerson Rocha, sou artista visual e estou trabalhando com o Muro aqui no Sesc Pinheiros. Esse Muro se chama Romaria, ele é um trabalho que nasceu pra mim através de um sonho e também muito referenciado em experiências pessoais, já que minha família é muito religiosa. Eu também cresci num lar completamente católico, então tem a influência dos meus avós, dos meus pais, na questão da religiosidade católica, mas meu processo criativo também se volta muito pra questão de sincretismo. O conceito de Romaria, ele tá muito ligado a se locomover para determinado lugar, uma coisa muito voltada em relação à fé. Durante o planejamento do trabalho, eu tive uma dificuldade em relação à proporção, porque meus trabalhos mais recentes, de uns dois anos pra cá, eles costumam ser quadrados, proporção um por um. Então, quando rolou o convite, eu fiquei extremamente feliz através do Sesc, né? Mas também pensei que seria um desafio bem surpreendente mesmo por estar fazendo um trabalho retangular, né? Então eu tenho o uso do azul como fundo fixo, que é um azul muito específico, então acaba por ser uma coisa até meio ritualística, eu diria. O branco também, das roupas, das indumentárias, desse momento de trazer esse secretismo mesmo, de trazer a questão de Oxalá, do uso do branco não só na sexta-feira, mas em todos os momentos. E o dourado também remetendo essa riqueza, que a gente rememora desde muito pequeno um passado de dor, um passado de sofrimento, mas também trazer esse passado de riqueza, de prosperidade que o nosso povo tem. Quando eu começo a pensar um trabalho, eu já penso ele com fundo azul, uma roupa branca, um detalhe dourado, uma flor, uma espada, uma estrela de esperança, então são cores assim fixas. Então esse trabalho, ele faz essas conduções entre o conceito da romaria em si como algo a se buscar. Acho que foi um desafio bem gostoso.